Dia 7 de outubro está chegando para vereador Favali, número 40444, tem mudança para Santo André, saúde, educação, transporte, lazer e cultura. Santo André está precisando de renovação. Favali para vereador 40444. Santo André está precisando de renovação. Agora é Favali nesta eleição. Pode ser melhor, pode ser Favali. Santo André vai mudar e para votar você já sabe. 44444. E além disso, vai ter mudança para segurança, saúde, educação. 44444. Vote nele nesta eleição. 44444. Vote nele nesta eleição. 44444. É Favali sim, é Favali sim, é Favali sim. 44444. É Favali sim, é Favali sim, é Favali sim.